Oi oi gente tudo bem com vocês? Olha só que eu trago aqui os nossos hipopótamos eu fiz uma enquete aqui na nossa comunidade e eles venceram aí eu trouxe aqui um casalzinho para vocês eu vou mostrar eles em detalhes aqui olha só é a mesma receita para os dois tá gente olha o nosso meninão ficou uma graça só de camisetinha o rabinho olha lá os detalhes ficou bem fofinho né bom gente olha aqui temos a nossa menininha olha só durante o vídeo eu falo como modificar para fazer ela tá bom o vídeo é ele olha só que gracinha a sainha eu fiz com ponto leque tá gente bem simples vocês podem fazer só com ponto alto ou só meio ponto alto ou ponto baixo ou então outro ponto fantasia aí que vocês conheçam e queiram deixar uma sainha um pouquinho diferente essa aqui eu fiz o leque ó com dois pontos altos uma corrente em um ponto aí eu pulei dois fiz de novo pulei dois e assim eu fiz por toda a volta fiz três carreiras só e ficou assim eles ficaram com vinte e três centímetros tá gente usei aqui o fio amigurumi e agulha de número 2 nela eu fiz os cílios e nele a sobrancelha para quem tá chegando no canal agora a gente ainda não é inscrito se inscreva deixa aquele like aí compartilha nas redes sociais que isso ajuda muito o canal a crescer também eu conto com o apoio de vocês tá bom qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu respondo deixem aí também suas sugestões e é isso vamos ao passo a passo bom gente vamos lá olha eu já trouxe aqui as perninhas adiantadas como de costume eu vou deixar essa receitinha das perninhas aqui para vocês mas antes eu vou falar uma coisa se vocês optarem por fazer a versão menina do nosso hipopótamo você já troquem de cor na última carreira da perninha tá as perninhas vai até a carreira 13 então na última carreira você já troca de cor então façam aí a cor cor do corpinho até a 12 e na carreira 13 troca a cor que vocês escolheram para fazer o vestidinho dela tá bom e como eu vou fazer ele aqui eu segui com a mesma cor até a última carreira então eu vou deixar aí na tela a receitinha das perninhas para que possamos seguir vai aparecer aí para vocês nós vamos lá agora a nossa carreira de número 14 é a carreira de união eu vou fazer aqui para unir quatro correntes deixa eu diminuir esse ponto aqui que ele ficou grande demais eu vou subir aqui quatro correntes uma duas três e quatro e vou unir aqui na outra perna e esse aqui é o nosso último ponto eu venho no seguinte e já faço a união certo? unir aqui as perninhas lembrando temos 18 pontos em cada perna tá certo? então eu vou caminhar meus 18 pontos até chegar aqui aqui do outro lado aqui tá? vou caminhar o meu aqui e já volto com vocês e olha caminha aqui mais uns pontinhos para segurar o fio tá gente? uns três pontinhos já é suficiente ok? depois toca aí lá para dentro e segue normalmente vou fazer os meus 18 pontos aqui e volto bom gente olha fiz aqui os meus 18 pontos e agora eu faço um ponto para cada alcinha das correntes que a gente fez então aqui quatro pontos ó vou caminhando aqui dois três e quatro e agora novamente os outros 18 pontos desta perninha aqui sempre confere no final porque eles acabam pulando um ponto tá certo? confere aí eu vou caminhar aqui os meus pontinhos e volto quando chegar aqui do outro lado fiz aqui os outros 18 pontos e termino com os pontinhos aqui nas correntinhas ó as outras alcinhas que sobraram né? quatro pontos dois eu faço mais apertadinho aqui para não ficar buraco né? mas se ficar buraquinho gente depois é só dar um ponto um pontinho no final bom terminei aqui a nossa carreira 14 e no final dela vamos ter um total de 44 pontos tá? 18 pontos dessa perna 18 dessa dá 36 mais quatro daqui mais quatro daqui 44 pontos confere no final para ver se não pulou nenhum pontinho agora a nossa carreira de número 15 vamos fazer o seguinte...vamos caminhar aqui oito pontos oito pontos faço um aumento aqui na lateral da perninha caminhei oito pontos fiz um aumento agora vou caminhar 11 pontos aqui e faço um aumento certo? agora vou caminhar aqui mais nove pontos nove pontos e agora outro aumento certo? vamos caminhar aqui dez pontinhos agora faço um aumento e termino com dois pontos a quantidade aqui gente que a gente fez foi o seguinte eu distribuí aqui quatro aumentos eu coloquei um aumento aqui um aqui um aqui e um aqui certinho? eu fiz um aumento em cada lateral na frente e na frente e no final vamos ter aqui um total de 48 pontos mais uma vez confere aí para ver se tá certinho tá ok? agora a nossa carreira carreira 16 até a 23 vamos seguir fazendo ponto sobre ponto então da carreira 16 até a 23 eu vou caminhar aqui 48 pontos em cada carreira eu vou fazer todas as minhas aqui e volto com vocês bom gente olha só cheguei aqui até a minha carreira 23 agora eu vou fazer a começar a fazer a camiseta dele correto? então eu vou trocar de cor fiz a troca de cor aqui tradicional nessa carreira 24 pessoal eu vou fazer 48 pontos baixíssimos pontos certo? deixa ele bem folgadinho não precisa apertar não tá bom? então essa carreira 24 eu vou fazer ela toda em ponto baixíssimo 48 pontos baixíssimos se vocês optarem por fazer a menininha a nossa hipopótamo nessa mesma carreira 24 vocês vão fazer 48 pontos baixos pegando na alcinha de trás correto? para ficar a alcinha da frente livre para que vocês possam fazer a sainha dela tá bom? essa é a única diferença nele a gente faz a carreira 24 com ponto baixíssimo nela com 24 pontos baixos pegando na alça de trás então anota aí no caderninho para não esquecer então eu vou fazer aqui a minha carreira 24 todinha de ponto baixíssimo vou fazer ela aqui e volto olha só pessoal terminei aqui a minha carreira 24 né? só de pontos baixíssimos pontos na carreira 25 vamos fazer normalmente agora perdão 48 pontos baixos então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar vou entrar bem no meio ó e eu vou pegar só essa alcinha de cima e as outras duas da outra cor tá vendo? e faço aqui normalmente os pontos eu vou seguir fazendo 48 pontos baixos e assim e bonus bom gente olha só terminei aqui a minha carreira 25 agora na carreira 26, faremos seis pontos e uma diminuição por toda a volta. Agora pegando normalmente nos pontinhos aqui seis pontos e a diminuição...três...quatro... cinco...seis...e a diminuição. Vamos repetir isso por toda a volta. Olha só, a gente terminei aqui a carreira 26, no final dela vamos ter um total de 42 pontos. Bom, gente, agora a nossa carreira 27 e 28 eu sigo com 42 pontos, tá? Vamos fazer aqui ponto sobre ponto...duas carreiras a 27 e a 28. Já fui aqui, ó, já coloquei o enchimento também, tá? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e volto. Olha só, gente, agora a carreira número 29, vamos fazer cinco pontos e a diminuição...faremos isso pela volta toda e no final vamos ter um total de 36 pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco e a diminuição. Vamos repetir até o final da volta e vamos ficar com 36 pontos. agora a nossa carreira 30 e 31, faremos 36 pontos em cada uma. Então, eu vou caminhar aqui duas carreiras de ponto sobre ponto. Olha lá, gente, terminei aqui as minhas duas carreiras. Agora, a carreira 32, faremos quatro pontos e uma diminuição também pela volta toda. e no final, vamos ficar com 30 pontos...dois, três e quatro...e a diminuição. e vamos repetir isso até o final. e agora a nossa carreira 33 e 34 eu sigo fazendo com 30 pontos bom, gente, olha, a carreira 35 a gente também faz 30 pontos, tá? Eu esqueci aqui. Então, é da 33 até a 35. Então, eu tô fazendo aqui a carreira de número 35, também com 30 pontos. e agora a nossa carreira 36, faremos três pontos e uma diminuição, seis vezes. E vamos terminar a volta com 24 pontos. 3 e a diminuição. e agora na nossa carreira 37 e 38 vamos seguir fazendo 24 pontos. Bom, vamos lá, pessoal. Agora, a nossa carreira 39, vamos fazer aqui dois pontos e uma diminuição pela volta toda. E no final, vamos ficar com 18 pontos. Certo? E depois, faremos mais uma carreira com 18, que é a carreira de 40, carreira número 40. E aí, já pode encerrar o corpinho, tá certo? Eu vou fazer aqui essa, dois pontos e uma diminuição por toda a volta. E na outra, ponto sobre ponto. Essa é a 39 e depois a 40. E a gente já encerra o corpinho e vamos começar a fazer... a cabeça. Bom, olha só, pessoal. Terminei aqui o corpinho. Esqueci de falar, mas deixa aí um pedaço de fio... para depois a gente costurar com a cabeça, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa cabeça, ou melhor, focinho barra cabeça, né? E a gente vai começar com o focinho dele e depois a sequência na cabeça. eu fiz aqui dez correntinhas, tá certo? Aí, eu vou voltar aqui no segundo ponto e vou fazer dois pontos baixos. Na segunda corrente, né? E faço dois pontos baixos, certo? Agora, eu vou caminhar aqui sete pontos baixos, ó. Um... dois... e sete. No nosso último ponto, eu vou fazer três pontos baixos juntos, tá? Ó. Então, um... dois... e três. A nossa virada aqui. Já vou arrematando já esse fiozinho junto aqui, ó. E vou seguir fazendo aqui novamente sete pontos. E aqui o nosso sétimo ponto. e aqui no nosso último, aqui onde a gente fez dois, vamos fazer mais um. E assim eu terminei. Essa eu vou chamar de segunda volta, tá? A primeira é as correntinhas. no final dessa daqui, vamos ficar com vinte pontos, tá bom? Achei marcador, gente. Tinha perdido. bom, agora a nossa terceira carreira, vamos fazer aqui. Dois aumentos seguidos. Dois... Dois aumentos seguidos. Agora, novamente, sete pontos. e sete pontos baixos. Agora, eu faço três aumentos seguidos aqui, ó. Na sequência. o primeiro... fiz aqui os três e agora, novamente, sete pontos baixos. e sete. E aqui onde está o marcador, terminamos com o último aumento. E nessa carreira de número três, vamos ficar com um total de vinte e seis pontos. agora, a nossa carreira de número quatro, faremos um ponto e um aumento duas vezes. Um. Um aumento. E de novo, um. E o aumento. novamente, eu caminho sete pontos. Agora, nessa outra virada, um ponto e um aumento três vezes. eu fiz aqui um ponto e um aumento três vezes. Novamente, caminho sete pontos. E agora, eu termino com um ponto... e o aumento. E nessa carreira de número quatro, vamos ter um total de trinta e dois pontos. pontos. Agora, a nossa carreira de número cinco, faremos dois pontos e um aumento por duas vezes. fiz aqui os dois pontos e um aumento duas vezes. Novamente, sete pontos. Agora, dois pontos e um aumento três vezes. fiz aqui dois pontos e um aumento três vezes. E de novo, sete pontos. seis e sete. E termino com dois pontos e um aumento. dois e um aumento. E nessa carreira de número cinco, vamos ter um total de trinta e oito pontos. agora, na nossa carreira seis, faremos três pontos e um aumento duas vezes. fiz aqui e mais uma vez, sete pontos baixos. fiz aqui os sete pontos e aqui na lateral, três pontos e um aumento três vezes. e vou repetir aqui sete pontos de novo. e termino com três pontos e um aumento. E nessa carreira seis, vamos ter um total de quarenta e quatro pontos. agora, da nossa carreira sete até a doze, sigo fazendo quarenta e quatro pontos, tá bom? então, eu vou fazer aqui da sete até a doze e volto aqui com vocês. bom, pessoal, olha só, cheguei aqui até a carreira doze, certo? agora, na carreira treze, vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição então, duas vezes, então, um, dois, três, uma diminuição e mais uma vez, um, dois, três e a diminuição vou caminhar de novo sete pontos caminhei aqui os sete pontos caminhei aqui os sete pontos agora, vou fazer três pontos e uma diminuição três vezes aqui, ó, nessa lateral toda um, dois, três e a diminuição vamos repetir, como eu falei, três vezes dois, três fiz aqui toda a lateral e agora, eu faço sete pontos dois, três seis e sete e termino com três pontos e uma diminuição dois, três três e agora, a nossa diminuição e nessa carreira de número treze vamos ficar com trinta e oito pontos agora, a carreira quatorze, faremos dois pontos e uma diminuição duas vezes e de novo, o caminho sete pontos vou caminhar os meus aqui e volto bom, fiz aqui os sete pontos e agora, eu faço dois pontos e uma diminuição por três vezes tá certo? vou fazer as minhas aqui e volto com vocês já fiz as minhas aqui, pessoal agora, eu termino novamente aqui fazendo sete pontos três sete pontos e a nossa última é dois pontos e a diminuição e assim encerramos a nossa carreira de número quatorze e no final teremos trinta e dois pontinhos certo? bom, pessoal agora, a nossa carreira quinze, faremos aqui trinta e dois pontos baixíssimos certo? vou fazer aqui os meus trinta e dois baixíssimos e volto com vocês três bom, pessoal, olha lá fiz aqui a carreira só com ponto baixíssimo agora, a carreira de número trinta é... opa, perdão a carreira de número dezesseis vamos fazer trinta e dois pontos também somente pegando, pessoal nessa alcinha de fora aqui, ó, a primeira tá vendo? temos duas alcinhas e vamos trabalhar só na primeira só nela, certo? e eu vou seguir fazendo aqui trinta e dois pontos baixos olha lá, de novo pegando só na primeira alça vocês vão ver o efeito que vai ficar depois, ó eu vou fazer toda a minha volta dezesseis aqui e volto rapidinho com vocês bom, pessoal, olha lá olha só o efeito que fica tá vendo? ó dá essa marcação aqui, né? aí vai ficar assim deixa eu mostrar ela tá vendo? fica bem marcadinho, né? não precisa fazer separado o focinho para depois costurar então vamos lá agora vamos dar início à cabeça a carreira dezessete eu vou fazer agora pegando nos pontos normalmente, tá? dois pontos e um aumento dez vezes dois pontos e um aumento dez vezes e eu volto aqui fiz aqui, gente, os dois pontos e um aumento por dez vezes vão restar aqui dois pontinhos finalizamos com esses dois pontos e a carreira dezessete teremos quarenta e dois a carreira dezoito eu faço ponto sobre ponto então nessa carreira aqui faço quarenta e dois pontinhos agora, gente, a nossa carreira dezenove vamos fazer seis pontos e um aumento por seis vezes e no final da carreira vamos ter um total de quarenta e oito pontos três, quatro, cinco, seis e o aumento vamos repetir até o final bom, pessoal, olha, terminei aqui minha carreira dezenove bom, aqui é a parte de trás, tá? onde eu tô terminando a carreira aí eu virei e já coloquei os olhos, tá bom? esses olhinhos aqui tem oito milímetros, certo? olha só eu coloquei aqui, ó deixa eu aproximar aqui não nessa carreira aqui da junção, né? da dobrinha, na de cima tá vendo? aí eu coloquei ele bem na reta aqui, ó dessa bolinha inicial que a gente fez, não, do início, né? segui reto coloquei pulei um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos e coloquei o outro olho certinho? ó lá já pode colocar aí as travas bom, gente, ó coloquei aqui as travinhas bem até o final tiver um pouquinho durinha pra entrar pega aí o alicate do marido do irmão do vô, né? e dá uma empurradinha pra ficar bem firme bom agora da nossa carreira vinte até a vinte e oito eu sigo fazendo quarenta e oito pontos então eu vou fazer aqui todas essas carreiras e volto com vocês tá bom? da vinte a vinte e oito bom, pessoal, olha só fiz aqui todas as minhas carreiras até a vinte e oito certo? agora vinte e nove vamos fazer aqui seis pontos uma diminuição seis vezes e vamos ficar com um total de quarenta e dois pontos no final da carreira três quatro cinco opa e seis e a diminuição vamos fazer isso até o final da volta bom, pessoal, agora a carreira de número trinta vamos fazer uma diminuição e cinco pontos baixos eu começo com uma diminuição dessa vez na sequência cinco pontos dois três quatro e cinco e vou repetir isso até o final e vamos ficar com um total de trinta e seis pontinhos três pontos bom, agora a nossa carreira trinta e um vamos fazer quatro pontos e uma diminuição pela volta toda e vamos terminar com trinta pontos quatro pontos e a diminuição vamos fazer isso pela volta toda agora a nossa carreira trinta e dois começamos novamente com uma diminuição e na sequência três pontos baixos e vamos repetir isso até o final da volta e ficaremos com um total de vinte e quatro pontos a diminuição e três pontos baixos bom, gente, agora a nossa carreira trinta e três, faremos dois pontos e uma diminuição pela volta toda também e vamos terminar com 18 pontos dois pontos e a diminuição depois a carreira trinta e quatro, um ponto e uma diminuição, a trinta e cinco, seis diminuições seguidas e depois é só fechar como de costume, tá certo? bom, olha só pessoal, terminei de fechar aqui a cabeça, tá certo? e já coloquei aqui, ó, alfinetei as orelhinhas vai aparecer a receita das orelhas aí pra vocês aí do ladinho, vocês façam ela façam duas aí, é bem fácil bom, com elas feitas, gente, aí é só posicionar aonde vocês querem, tá? depois é só fazer assim, ó elas vão ficar assim abertinha aí é só fechar aqui, ó, depois na hora de costurar as duas pontinhas e aí coloca na cabeça ó, eu coloquei a conta aqui deixa eu pegar aqui a agulha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove aqui na carreira nove, ó tá bom? a minha eu coloquei aqui e bordei aqui, olha gente, passei o fio branco aqui do lado olha só que gracinha, ficou parecendo um bebê, né? ficou com cara de bebê bom, gente, e aí agora depois das orelhas a gente faz as narinas, tá bom? essa daqui, ó certo? eu fiz, deixa eu pegar aqui eu fiz oito correntes e depois eu voltei fazendo ponto baixo, tá? fiz as correntinhas assim aí eu viro elas e faço em cima, tá gente, ó nessas alcinhas que ficam aqui por cima, tá? e aí, ó vai ficar assim e depois é só juntar as pontinhas e costurar, pessoal bem aqui em cima, ó tá vendo esses buraquinhos aqui? então a gente vai costurar bem em cima deles, tá? é só posicionar aí certinho e depois coloca a outra aqui do lado de cá vai ficar assim, tá? junto as duas pontinhas ó tá certo? ó lá eu vou costurar essas partes tá bom? volto com ela já finalizada com vocês aí eu vou trazer agora os bracinhos bom, gente olha só terminei aqui a costura das orelhas bordei aqui a sobrancelha também e já costurei as narinas e ficou assim, olha que graça tá bom? agora vamos para mais um detalhe aqui antes de passar a receita dos bracinhos que é as unhas dele, ó tá vendo? é um detalhezinho a mais aí tá? então o que eu fiz, gente? olha, eu separei aqui três eu fiz três gominhos um ponto de separação entre um e outro aí eu venho aqui, ó na primeira carreira aqui de baixo saio aqui onde está o alfinete e vou fazer aqui, gente, quatro passadas, ó depois a gente dá um nozinho se quiser fazer isso antes de colocar o enchimento facilita, né? ou uma agulha mais fina que assim não puxa tanto o enchimento, certo? e aí eu vou passar aqui, ó quatro vezes, tá? bom, olha lá, pessoal olha, eu terminei aqui o bordado das unhas dele ficou assim, tá certo? e agora eu vou deixar aí para vocês a receita dos bracinhos também a troca de cor, gente, é o mesmo esquema que a gente fez aqui, tá bom? aquela carreira de ponto baixíssimo faz a mesma coisa no braço eu alfinetei aqui onde eu vou fazer o bordado das unhas aqui no bracinho também antes de bordar vocês posiciona o bracinho certinho e aí alfinete para bordar, tá certo? olha lá façam aí os dois e na hora de fechar também coloquei o enchimento pessoal até aqui na parte azul e na hora de fechar vamos pegar só na alcinha de dentro, ó e aí é só puxar um pouquinho e vai ficar assim, tá? e depois a gente vai costurar eles aqui tá certo? borda aqui também as unhas e a cabeça, gente, vamos costurar assim, ó tá vendo? de ladinho a costura também é normal, tá gente? básica eu pego um ponto da cabeça um ponto da cabeça, um ponto do corpinho é bem tranquilo eu fiz essa costura na Hello Kit, tá bom? quem não viu ainda, quiser ver ela é bem fácil de fazer posiciona certinho coloca os alfinetes para não ficar torto ver certinho assim a posição correta, tá bom? aí depois de costurar da cabeça com ela para baixo assim costuramos o bracinho aqui, ó olha só que fofura na segunda carreira, tá gente? pula uma, duas, ó e aí costura o bracinho, tá certo? ó, vai ficar mais ou menos assim eu vou costurar todo o meu aqui e volto com ele adiantado e também tem a receita do rabinho, tá gente? eu vou fazer o rabinho aqui o meu caiu ali o cachorro pegou tá? então a gente faz o rabinho com seis pontos baixos eu vou deixar a receita aí para vocês que é melhor tá bom? depois só costurar o rabinho aqui atrás eu vou costurar todo o meu e volto para mostrar para vocês como é que ficou olha gente, eu trouxe aqui para mostrar para vocês a parte que chega aqui já costurei aqui um pedaço tá certo? essa aqui embaixo do focinho, ó a gente vai pegar toda essa fileira aqui, ó tá? ó, assim então peguei aqui um pontinho lá da cabeça aí eu venho, ó e pego aqui um ponto do corpinho e aí eu puxo bem certo? e eu vou fazer isso toda aqui, ó pegando essa parte aqui e essa daqui daqui a pouco eu volto para mostrar como é que ficou bom pessoal, olha só costurei ele todinho coloquei um laço nele coloquei aqui um botãozinho de coroa ó de madeira mesmo só para dar uma enfeitada nele, né? porque tinha ficado bem básico olha lá que gracinha, gente e também já costurei o rabinho e ficou assim o nosso hipopótamo olha, espero que vocês tenham gostado vou pegar ela aqui ó nosso casalzinho aí não sei se a câmera vai pegar direito olha lá nela não coloquei o rabinho, tá gente? como se ela tivesse de vestidinho, né? então o rabinho está escondido e ele está só de camisetinha então o rabinho apareceu então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado deixa aquele like aí compartilha nas redes sociais que isso ajuda bastante aqui o canal até a próxima tchau